Música Começa agora, Gazeta Alerta, com o Edivaldo Souza. Olá, muito bom dia, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, meu senhor, minha senhora. Começando o nosso Gazeta Alerta, aqui pela TV Gazeta, uma TV cidadã, rede recorde e televisão. Você pode nos acompanhar em tempo real na internet, basta você acessar o site agazeta.net. Agora, 11h30, 11h30 no Acre. Meus amigos, Rio Branco vive um dos momentos mais difíceis de sua história. O desastre, ocasionado pela cheia do Rio Acre, atinge milhares de famílias. Atinge milhares de famílias. Eu quero imagens, eu quero imagens. A subida implacável das águas do Rio Acre atinge pontos antes inimagináveis. A gramileira, cartão postal da capital, se transformou num mar de água. Olha só, se transformou num mar d'água. A água já ultrapassou o registrado em 97. Em 97. Anem que aconteceu a maior enchente na capital. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O cenário nos 38 bairros atingidos na capital. E nas 21, comunidades, comunidades rurais. Comunidades rurais. É desolador. É desolador. São mais de 14 mil edificações atingidas pela cheia. São mais de 2 mil famílias em abrigos públicos. Hoje, o nível das águas do Rio Acre é de 17,94 metros. E eu já quero atualização, produção. Eu já quero atualização. Eu quero atualização. Então, 17,94. 18 centímetros a mais que em 97. Quando o nível das águas atingiu a marca de 17,66 metros. A prefeitura já decretou o estado de calamidade pública. E você, do Gazeta Alerta de hoje, vai ver o drama dos desabrigados. Os pontos interditados e que estão tornando o trânsito um verdadeiro caos na capital. Enfim, todos os transtornos ocasionados por esse desastre ambiental. Você acompanha as imagens. Aí já é imagem da zona rural. Imagem na zona rural de Rio Branco. Produtores rurais colhendo a macaxeira. Fazendo a colheita da macaxeira. Pra ver. Se aproveita. Pra ver se aproveita. Porque continua tudo inundado. Depois, a macaxeira não presta mais. Fica como se diz no popular. A macaxeira fica puba. Não presta mais. Aí a área rural da capital. A área rural de Rio Branco. Também atingida. Pela cheia do Rio Acre. Com a cheia, os cingarapés também transbordam. Recupera a imagem. Recupera a imagem. Eu quero ver do início. Porque é preocupante a situação. É preocupante a situação das famílias atingidas. Se louve aqui o esforço da prefeitura. O esforço do governo do estado. No sentido de minorar ou minimizar o sofrimento dessas famílias. Imagens feitas ontem à noite. Região da Gamileira. Rio Acre já transbordou. Olha aí. Nesse local, pode frisar a imagem. Frisa. Foi aí que aconteceu o carnaval. Neste ano. Foi aí que aconteceu o carnaval deste ano. E já está. Tudo alagado. Tudo alagado. Descongela a imagem lá lá. Descongela a imagem. É uma imagem dura de se ver. É uma imagem dura de se ver. Legenda Adriana Zanotto